Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem nos fala é o Daniel do canal Dani Natureza Hoje eu venho com mais um vídeo Uma boa dica pra você que tem algumas coisas em casa que não usa mais Pra fazer um arranjo, pra fazer uma planta de uma alquídea Eu tenho um lustre que a gente não usa mais E eu vou dar uma dica pra vocês pra como fazer um plantio de uma alquídea Nesse lustre e como vai deixar seu ambiente mais bonito Se você gostou do assunto, assiste o vídeo até o final Deixe aquele like se é novo por aqui, se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todas as notificações Vamos pro vídeo? Então meus amigos, o lustre é esse aqui Ele é aquele lustre bem antigo Tava abandonado ali A gente não utiliza mais Aí eu fiquei pensando Não tem porque não fazer um bom uso dele, né? Ele é bem espaçoso, bem grande Aqui eu já deixei a casca da árvore bem Lavei, deixei no ponto pra utilizar Até o kit Também já deixei ela no ponto Ela tá bonita Já tava grudando aqui na casca Essa alquídea Eu também dei uma lavada nela na raiz Fiz o higiene dela legal pra não ter problema, né? Aí ela vai botar plantando aqui Aí você vai me perguntar Mas não tem furo? Nem toda alquídea gosta de muita água, né? Eu aqui em casa não costumo jogar água nas alquídeas Eu só faço o borrifamento Vou mostrar no finalzinho Só pra hidratar a raiz Então eu não preciso de furo no fundo do vaso, né? Só preciso mesmo fazer o borrifamento Minusiria certinho pra hidratar a raiz Vamos fazer o prantinho dela? Então aqui eu vou colocar o máximo que eu puder Da casca Eu comprei essa cascazinha Que ela é muito boa pra As alquídeas gostam muito dela Deixa eu ver aqui pra altura certa Colocar mais ainda Colocar bastante pra preencher esses lados E depois a raiz vai fazer A ideia é que a raiz venha tudo Pra encher esses locais, entendeu? Então aqui eu vou colocar aqui Com certeza é só o que ele vai gostar desse novo canto. Eu tenho uns desafios para cumprir aí, algumas amigas do canal me convidou, mas só que eu estou com, eu não tenho muita planta para fazer esse desafio, estou esperando adquirir mais plantas, essas coisas para poder estar cumprindo. Não tenho tanta planta aqui em casa, tenho mais hortaliça, mais planta para consumo aqui e dessas coisas eu não tenho muita. Então que nem você deu para perceber, ela vai preencher tudo isso aqui, então futuramente isso, essa raizinha que está aqui eu vou fazer com que ela desça, eu vou forçar ela para ela não quebra, mas eu vou deixar ela já no ponto dela, para ela fazer descer para baixo. E aí você percebeu que ficou, na minha opinião ficou bacana né, aí você deu sua opinião, nos comentários, se ficou legal, se não ficou, como eu sou muito novo nessa área de Prantil, de Orquídea, eu não tenho, eu não tenho muita experiência né, aí estou adquirindo experiência com vocês mesmo, no Prantil de Orquídea, fazendo alguns arranjos, eu estou vendo com vocês e estou fazendo para futuramente poder estar cumprindo algum desafio, algumas coisas, a gente pode estar interagindo melhor. Então que nem vocês estão, que nem eu falei no início, eu uso sempre o rifador, o rifador aqui de 300ml, eu faço hidratamento da raiz, tudo nesse módulo aqui entendeu, eu não preciso estar jogando água com, para enxacar de água. Como as raiz são, só precisa ser hidratado, e a casca de aves são secas, você vê que elas são bastante secas, você jogou um pouquinho de água assim, ela já fica excelente entendeu, e todas as minhas Orquídea aqui em casa, eu não uso nada de água atrófica, nem nada quimicamente, é somente esse processo. Eu fiz um Prantil de 1 a 1 dias atrás, você está vendo que ela fica bem hidratada, porque se eu fizer 1 a 2 vezes por semana, vai ficar excelente. Eu fiz um Prantil desse mesmo aqui, vou pegar aqui, que está aqui ó, então essa Orquídea já está vindo, é uma mini Orquídea, ela já está abrindo, e o processo é o mesmo, você vê que não tem furo, a única coisa que eu faço é borrifar. Esse processo aqui eu faço depende da temperatura que estiver quente ou não, porque aqui tem uma janela muito grande aqui, ela pega bastante sol, aí aqui em casa é muito quente, aí eu faço 1 a 2 vezes por semana. Eu acredito que até hoje todas as minhas Orquídeas estão, elas estão bonitas, eu nunca precisei jogar água. Então é isso aí meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo, essa pequena dica, tem alguma coisa em casa que não utiliza, mas dá para fazer um vaso que fique até, vai ficar, vai dar uma diferenciada na sua casa. Abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.